Hoje conhecemos as Altas Terras do Norte Olá Tolkien Talkers, sejam bem-vindos a este vídeo sobre a terra de Dorthonion, logo ao norte de Beleriand Mas antes de começarmos, você já sabe, deixe aqui embaixo seu like, se inscreva, ative notificações, compartilhe com todos os amigos e se torne um membro hoje mesmo aqui na Membership do TT Todas as informações na descrição do vídeo Preparem-se, pois a jornada é longa, venham comigo Dorthonion é uma terra elevada a norte de Beleriand, de onde deram início alguns dos mais importantes eventos da primeira era da Terra-média Dorthonion é um nome em Sindarin, que quer dizer Terra de Pinheiros, tendo o elemento Dor, que quer dizer Terra, e o termo Thon, que é o nome da própria árvore Pinheiro Como o próprio nome diz, Dorthonion era uma terra de Pinheiros muito arborizada, que se localizava a norte de Beleriand Notem que Beleriand é basicamente a parte central do mapa que conhecemos O próprio nome do mapa é Beleriand e as Terras do Norte Isso por si só já nos dá uma ideia Portanto, Dorthonion se localizava fora de Beleriand, pouco após a divisa com Azered Gorgoroth Falando de sua geografia, era uma terra que, apesar de estar ao norte, estava também mais elevada sob um planalto E de leste a oeste, norte a sul, era completamente protegido por cadeias montanhosas Ao oeste havia a cadeia das Crissaegrim, que também guardavam as Erhoriath de Gondolin Que se uniam a Azered Gorgoroth e iam até a região montanhosa de Ladros E a norte, haviam montes menores que se uniam a Ardgalen Dois rios tinham suas nascentes em Dorthonion O rio Rivil, a noroeste e o rio Mindab Que nascia ao sul e passava pelo passo de Anach rumo ao Sirion Além disso, havia o lago de Aeluin Ao centro da região havia um monte alto chamado Foen Do qual vem um dos seus primeiros nomes Em um fragmento filológico, lá em A Guerra das Joias É dito que a região também era chamada Taurno-Foen Ou Floresta de Foen O que é deveras interessante, considerando que Taurno-Foen Um nome muito semelhante, se tornou o nome posterior da região Na versão mais recente do texto Sobre a sua história, vale lembrar que se deu início Durante a Batalha dos Valar no início dos tempos Pois as terras elevadas ao norte surgiram por conta dessa batalha Entre os poderes contra Melkor, como é dito lá no início do Silmarillion Como o rei Thingol havia dado permissão aos Noldor vindos de Aman A se assentar nas terras ao norte de Beleriand Alguns reis élficos ficaram por ali Sendo Angrod e Aegnor na região norte de Dorthonion E Finrod que ficou na região de Ladros Antes mesmo de cogitar Nargothrond Depois que Finrod se foi para o sul Para fundar Nargothrond Aqueles que ficaram obedeciam a Angrod e a Aegnor Como vassalos do irmão E a terra de Ladros foi então cedida pelo alto rei Fingolfin Para a casa de Beor Como uma espécie de feudo Mas em geral Dorthonion era uma terra pacífica E assim foi durante o período da Longa Paz Que se encerrou com a Batalha das Chamas Repentinas A Dagor Bragolar Ardgalen se tornou Anfalgleth E Dorthonion se tornou Taur Nufuin A floresta sob a penumbra da noite Nesse momento foi quando grandes eventos estavam sendo preparados Barahir se recusou a abandonar Dorthonion E lutou até o último homem para defender a terra Terminando com apenas outros doze companheiros Com sua base em Tar a Eluin Foi ali que ocorreu a grande traição de Gorlem E todos os homens de Barahir foram mortos Salvo pelo filho Beren Que por pouco escapou E teve de seguir os orques até a fonte do Rivil Onde ele matou o capitão e tomou novamente o Anel de Barahir O mesmo que Aragorn veio a herdar tantos milênios depois Sua perseguição foi tão acirrada Que Beren veio a fugir da região pela Zeredgorgroth Antes de chegar à bela floresta de Neldoreth E realizar alguns dos maiores feitos dos homens nos dias antigos Vale mencionar que não foi a última vez que Dorthonion apareceu na história Já que mais tarde no conto de Beren e Lúthien Lúthien e Huan expulsam Sauron de Tal Sirion E ele parte para habitar em Taur no Fuim E a região se torna ainda mais assombrada Um último evento conhecido da Primeira Era É a passagem dos orques pela região com Túrin Enquanto capturado Gwyndor e Beleg também passam pela região em busca de Túrin E seguem os orques até as terras desertas de Anfalglith A terra também não foi esquecida Lá em O Senhor dos Anéis Tanto tempo após a quebra do mundo E o afundamento de Beleriand Barbávore canta sobre a região Onde ele canta aos hobbits que Aos pinheiros do planalto de Dorthonion subi no inverno Ah, o vento e o alvor e os negros ramos do inverno Em Orodnathon Detalhe que Orodnathon quer dizer Montanha de Pinheiros O que é deveras interessante Mas cronologicamente esta é basicamente A última vez em que ouvimos falar da região Vale alguns destaques Em as baladas de Beleriand Uma outra região de Dorthonion A norte de Aeluin é mencionada Chamada Drun Ela está marcada apenas no segundo mapa do Silmarillion Mas salvo um verso na balada de Lathion Onde é dito que lá há fogo Em nenhum outro local na obra Se fala sobre Drun E um último destaque É que a região não necessariamente desapareceu Após o fim de Beleriand Em A Traição de Isengard Nós temos os primeiros mapas do Senhor dos Anéis E nele enxergamos além de Himling Que ainda aparece a norte de Lune Tolkien desenhou Tol Fuin Portanto podemos crer Que estava na mente de Tolkien Que a terra de Taur no Fuin Por ser um planalto mais elevado Sobreviveu em partes Ao afundamento de Beleriand E permaneceu como apenas Uma ilha negra No meio do grande mar Então pessoal por hoje é isso Espero que tenham gostado de conhecer Sobre esta terra ao norte de Beleriand Se ainda não fez Lembre-se Deixe um comentário Deixe um B hoje Contribua para o canal de diversas formas Além de assistir e dar o seu like Compartilhando Você pode comprar seus livros Usando os nossos links de compras pela Amazon Além claro de se tornar um membro Da nossa membership do Tolkien Talk Bom pessoal eu vou ficando então por aqui Espero que tenham gostado Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo